Olito, mas quando foi que os aviões, assim, essa parada de grandes empresas de avião virar tipo um transporte mesmo? Foi quando? Que ano que começou a você comprar passagem pra você viajar pra outro país? Você lembra? Você sabe? Então foi mais ou menos lá nos anos 20. 1920? 1920, é. Tu vê, ó, o avião, o Santos Dumont voou em 1906. Em 1920 já tinha-se ideia de transportar pessoas. Começou, na verdade, com carta. Era correio. Porque a carta, eu não sei como é que as cartas chegavam antes. Devia demorar um mês. É verdade. De burro, de jumento, sei lá de quê. E aí com a aviação, eles falaram, pô, a gente pode mandar a carta mais rápido agora, que vai de avião. Inclusive tinha o tal do, tinha um voo que saía da Europa, lá da França. Atravessava o oceano e vinha lá tipo de Natal. Vinha descendo a costa do Brasil inteiro e ia morrer lá na Argentina. Inclusive o Antoine de Saint-Exupéry, que escreveu O Pequeno Príncipe, ele era piloto de avião e ele fazia essa rota. Olha que maluco, cara. Levando carta. E aí lá, anos 20, 30, aí começava a falar, ah, dá pra levar a gente também. Primeiro levava junto com as cartas. Mas os aviãozinhos, eram os aviãozinhos bem pequenos. Bem pequenos. Era três passageiros, quatro. Mano, e questão de segurança, era seguro ou era meio doideira a parada que eles faziam? Porque imagina, 1920, mano, avião. A aviação só começou a ficar segura, isso já foi depois da Segunda Guerra. Existe uma convenção em Chicago que os aviões estavam lá, tinha um monte de avião que tinha participado da guerra e sobrou. As caras falavam, vamos botar isso aqui pra transportar passageiro. Mas era tudo um negócio adaptado e tinha muito acidente. E aí existe uma convenção em Chicago que falou, ó, vamos tratar disso aqui, que não adianta a gente transportar e ficar matando as pessoas, né? Então vamos... Mas estava tendo muito acidente? Muito, muito acidente. Não tinha um regulamento assim de, pô, tu pode voar com esse tempo do jeito que está, com esse avião, sem instrumento, sem nada? Só ir e pô. Era meio visual, meio... E aí, essa convenção que se chama Convenção de Chicago, deu limites, assim, pra várias coisas. Ó, quer construir um avião? Então ele tem que ter esse reforço estrutural, ele tem que levar passageiros desse jeito, os passageiros tem que se comportar dessa maneira. Então criaram uma convenção, leis internacionais, assim, pô, se eu cruzar, né? Eu estou no Brasil, eu quero ir pro Chile, eu vou ter que passar em cima da Argentina. Tem que pagar taxa pra Argentina? Entendeu? Eles definiram todos esses bagulhos aí, só de sobrevoo. E aí, a partir daí, a aviação começou a ficar segura. Porque aí aconteceu o acidente, aí já tinha também investigação que foi definida nessa convenção. Como é que investiga o acidente? Pra descobrir o que que deu de errado, modificar aquilo pra não acontecer mais. E aí você vê o gráfico de mortes em acidente aéreo, dos anos 40, pro que a gente tá hoje... Despencou. Tá quase zerando. Principalmente aviação comercial, tá? Quando eu falo assim, esses gráficos, essas coisas de aviação... Essa aí que você compra um bilhete e vai pro Rio, pra Fortaleza. Porque existe a outra aviação que tem um regulamento diferente. Então a estatística seria um pouco diferente. Mas como a maioria das pessoas voam em avião comercial, então eu prefiro falar mais dela. Então... E aí...